Agora o Presidente do Brasil já não é co-criminoso. Senhor Deputado, faz favor, se o cingire ao assunto. Senhor Deputado Pedro Frazão, eu estou a interpelá-lo, se faz favor, quando o Presidente interrompa. Já querem mandar agora o que o temos de dizer? Senhor Deputado, faz a favor de criar posições para que... Senhor Deputado, eu estou a falar... Façamos um esforço para nos respeitarmos uns aos outros. E quem queres ter de ser respeitado, dá-se ao respeito. Falo para quem me quer ouvir. Senhor Deputado, se não quer ouvir, pode tapar os ouvidos. Mas estou a falar... Eu aqui represento aqueles que me elegeram, mas também represento a Assembleia da República. Oh, senhora Deputada, pode estar caladinha. Pode estar caladinha. E portanto, o senhor Deputado...